Oscar, Daniel, Neymar, será que dá pra ouvir? E aí vem eles. Aí a Copa das Confederações. O único país tricampeão tenta chegar ao tetracampeonato, tenta ser pela primeira vez um país a conquistar um tricampeonato direto em competições oficiais da FIFA, que são, para os homens, a Copa do Mundo. Os mundiais, sub-20 e sub-17, a Copa das Confederações. Ninguém jamais chegou ao tricampeonato. O chamado seguidinho, de verdade, um atrás do outro. Tem a possibilidade, o futebol brasileiro, o abraço dos técnicos. E aí você vai vendo o Neymar, parecendo muito concentrado, e aí vem, nós vamos já já, a execução dos hinos de Brasil, o Del Bosque e o Filipão. Vamos esperar aquela, a torcida cantando a capela, a hora que para a música do hino brasileiro. Anunciado o hino nacional da Espanha, primeiro em inglês, agora em português. Iniesta e Juan Mata, na frente, Fernando Torres e Pedro. Aí o Brasil no ataca, olha o cruzamento, a primeira chance. Aí na frente, caído. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. GOOOOOOOL! É do Brasil! 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 Fred e Neymar entraram na bola, o Fred... Tentou tocar para o Marcelo, chegou o Fred, ajeitou os caras, bateu para o gol! Ela passou! Passou tirando tinta da trave direita, ele fez certo de bater, mas até tinha. O Brasil diminui o espaço, tem mais posse de bola, o time espanhol erra muito espaço e estão nervosos. Quer dizer, o gol desestabilizou, o gol emocional do time espanhol, que era um forte deles. E como disse o Arnaldo, a Espanha é um time muito complicado. O Fernando Torres... Mais alguma coisa ainda. Olha a bola, tocada de longe! Ele viu o goleiro... O ataque, Marcelo Partiu... Opa! Cadê o cartão, seu juiz? O time do Brasil corre em cima do árbitro para pressionar. E ele aplica corretamente o cartão. Porque foi uma falta sem bola. Arnaldo, os brasileiros pressionam. O Daniel parece extremamente motivado nesse jogo. Fred saiu e a falta mesmo. O Fred dominou. O juiz... Não apitou direito, não apitou direito, não apitou no Niesta. Tem habilidade, arriscou, bateu de longe o Júlio César caiu para fazer a defesa. Andrés e Niesta, 29 anos de idade, um craque. Absolutamente um craque. Direito da linha, o Alves, na frente para o Fred, bateu cruzado. Fez o papel dele, já recebeu na perna direita. Tinha espaço para cima do Sérgio Ramos. Carregou, vem o Brasil, vem tocando o botão na frente, é falta! E agora, seu juiz... Outra vez o Fred dizia isso, né? O capitão não pode estar aí, que está em todos os lugares do campo. O Felipão... O Neymar ali, partiu, puxou de lado, soltou a bomba! A jogada ensaiada. O Neymar tocou de lado. Romário Neymar, tocou no meio, para o Fred, dominou, Bateu, Carlinha, pegou! Chegou com cara de gol, o time do Brasil. Neymar pegou, não foi fominha, tocou no Fred, ele olhou. Teve tempo de olhar isso. Inverteu para o Pedro, só você, Júlio César. A bola chegando! Davi Luiz! Essa ele tem que sair pulando, comemorar como gol. O Fred recebeu. Tem Neymar, de novo, posição legal. Bateu para o gol, bateu para o gol, bateu para o gol, bateu para o gol. Gol! É do Brasil! E aí já não vale mais nada, o juiz já paralisou, apontou o centro do campo, o final do primeiro tempo. O espanhol tem sempre alguma coisa para reclamar. 15 faltas o Brasil fez, 8 a Espanha, e ele está marcando em cima, conforme nós dissemos. Está marcando até pensamento. Agora, está aturando muitas reclamações, porque tem muitos chorões em campo. E aí vem o Brasil, vem tocando, saiu bem na bola, Fred bateu para o gol! Para o gol! Para o gol! Para o gol, olha o gol! Gol! É do Brasil! 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 Fred é o nome dele! Aos dois minutos... O Arnaldo César, ele deu um tapa na mesa aqui. Ele e Júlio César, autorizou o ar, partiu, bateu, para fora! Para fora! Meteu para fora o Sérgio Ramos! E o Júlio estava na bola, hein? Já dizia meu avô, pênalti vou matar. E vem chegando o Brasil, tem a chance do gol! Na rede pelo lado de fora! Já pensou o campeão do mundo? O bicampeão enlouquece os espanhóis. Para cima dele, Neymar! Opa! Cartão vermelho, seus jubis! Cartão vermelho para Piquet! Esse é o lance clássico do cartão vermelho. O Neymar estava com a bola dominada, partiu, driblou e o Piquet fez a falta. A Treda Belém fazia o gol, né? Para a partida que veio fazendo, mas dali é para o Neymar. Ele já fez bem dessa posição contra a Itália. A estrela brilha. Partiu, Neymar! Tiro, tinta do travessão, topou na rede pelo lado. Fez o corte, Neymar agora joga pelo meio, três atrás dele. E já deixaram a perna. E o Pedro deixou a perna ali em cima do Neymar. Aí o Pedro fica reclamando. Pegou o pé direito do Neymar. E a quem ganar, se lhe saiu todo redondo, é lógico. Se acabou, final do partido. Em Maracaná. Hace 27 anos que não jogávamos contra o Brasil. Em partido oficial. E hoje nos ganou o Brasil, claramente. A Copa de Confederación é que se queda aqui, no Rio de Janeiro. Brasil 3, España 0. E o Pedro, brillante. E a chispa, a magia, a classe é Neymar, mas o que tem os galones atrás e o que manda o equipo é o homem que vem. O que leva o braxalete de capitão, Tiago Silva, que vai receber a Copa. Me gusta ver a Marcelo, falando futbolísticamente, quando está ao 100%, com essa rapidez, com a hora de incorporar-se. Toda a alternativa que te dá no jogo, em paredes, em chegadas. E hoje é que defensivamente está... Pois aí está. Essa Copa se nos segue escapando de as mãos. É a única que nos falta por conseguir. A tínhamos aqui, a tínhamos ao alcance dos dedos, mas hoje se queda em casa. Se queda em Rio. A tínhamos aqui.